São 11 horas e 57 minutos, o Emi já está se preparando, precisa ver o diálogo entre ele e Ivan. Os dois estão amigos, hein gente? Os dois não estão se batendo não, comportadíssimos. E aí o Ivan vem pra cá arrumar a camisa dele e fala, ei colega, já está grande essa camisa. Os dois estão tão amorosos. Olha, chega a dar gosto de se ver. Quero ver no dia da pesagem, na semana que vem. 11 horas e 57 minutos, você que está aí do outro lado. Vamos falar, aproveitando que eu estou falando do Emi, que daqui a pouco ele vai entrar aqui com o quadro pódio. A gente vai falar com você que está aí do outro lado. Olha ele, ele está reclamando, olha o Thiago, olha, fazendo carinho na barriga que ele vai sumir com essa barriga, vai desaparecer. Camisa folgada, essa camisa está frouxa demais. Está tão frouxa que quando ele puxa a manga, a manga vira manga presunto. Sabe como é a manga presunto? É aquela manga fofa que a gente usava quando era criança. Era assim, está desse jeito. Abandona essa camisa. Por falar em esporte, por falar em pódio, as Olimpíadas estão aí, olha, na piqueira, já está com o pé dentro. E o pessoal ali da Arena da Amazônia, os moradores, tinham que pegar as credenciais que iam até hoje. Foi promulgado. Agora o pessoal tem que pegar as credenciais. Porque quando chegar na época dos jogos, vai dar problema para circular ali na área. Sem as credenciais, vai querer fazer barraco. Nada de barraco. Pega as credenciais para poder evitar problema, principalmente com a segurança. Juscelio Paiva, na tela do programa, vai trazer outras informações para a gente. Juscelio, é contigo. É isso mesmo. A entrega das credenciais aos moradores do entorno da Arena da Amazônia foi prorrogada até a próxima sexta-feira. A decisão do Comitê Olímpico foi para dar tempo das pessoas pegarem com mais calma as credenciais, que começou a entrega desde a última quarta-feira. E essa credencial, o credenciamento já foi feito desde o mês passado, vai dar tráfego e trânsito livre aos moradores nos dias de jogos aqui na Arena da Amazônia, nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Nós vamos conversar com o secretário Mauro Alfieiro, que é o coordenador do Comitê Olímpico Manaus, que vai explicar sobre essa decisão. Secretário, então, foi prorrogado para sexta-feira. É mesmo para dar tempo de todo mundo pegar essas credenciais? Correto. Nós temos aí até hoje 60% das credenciais entregues, então nós verificamos que até amanhã esses outros 40%, que representam ainda cerca de 2 mil credenciais serem entregues, não ia dar tempo. Então, nós prorrogamos esse prazo até sexta-feira, impreterivelmente, para que as pessoas compareçam aqui no Comitê Olímpico das 8 às 18 horas para pegar as suas credenciais. Isso vai facilitar a comodidade e segurança nos dias dos jogos, ou seja, a partir das 14 horas até 1 hora da manhã nos dias dos jogos, o perímetro de segurança estará funcionando e logo essas entradas e saídas em torno da Arena da Amazônia estarão bloqueadas. E você, possuindo essa credencial veicular ou de morador, você poderá acessar a sua residência tranquilamente e com comodidade. Nos dias dos jogos, os estabelecimentos comerciais em torno da Arena da Amazônia não estarão funcionando, por questão de segurança determinado, isso aí é conjuntamente no centro de comando e controle da capital. Agora, o morador que fez o credenciamento no mês passado, nos meses anteriores, o que é que eles precisam trazer para retirar a credencial aqui no Comitê? Eles precisam trazer o canhoto, que eles receberam ao ser feito o cadastramento junto com os policiais militares e corpo de bombeiro, e um documento com foto. E aí eles comparecem aqui e retiram a sua credencial. Agora, vale a pena frisar novamente que serão dois pontos interditais, então, morador, é necessário fazer esse credenciamento, porque quem não retirar não vai poder trafegar nesses dias? Não, nós estamos dividindo aqui em duas áreas, a área sul, que representa aqui a parte do Emoã, e a área norte, que representa aqui a parte do Ambev. Então, dividimos em duas áreas, então os moradores da área norte entrarão pela Constituição do Nere, próximo ali do Corpo de Bombeiros, e os moradores da área sul pela Pedro Teixeira, na altura da Fundação de Medicina Tropical. Só existe essa entrada para esses moradores, então, se eles não tiverem a credencial no dia dos jogos, infelizmente eles não poderão acessar durante esse período que ficará bloqueado. Muito obrigado ao coordenador, e só lembrando aos moradores, o comitê para a retirada das credenciais fica aqui na Arena da Amazônia, ao lado aí do sambódromo, não tem erro, os moradores podem vir, como o coordenador citou, das 8 até as 18 horas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Agora, minha gente, é só um dia de jogo, é um evento aí internacional, então, vamos lá ter um pouquinho de paciência, e principalmente, o pessoal que mora ali ao redor vai buscar logo essa credencial para evitar trabalho para o esquema de segurança, senão, no dia, vai passar dor de cabeça, vai passar constrangimento, depois vai ficar lá, eu vou processar, eu vou não sei o quê, acaba com isso, hein? 12 horas e um minutinho, 12 e dois, agora! Chegou o momento, o momento dele, do Emi. Emi, estou sabendo que tu não foi correr, alguma coisa assim, lá na pátio. Que história foi essa? Está no Alquadro Pódio, roda aí a vinheta. Olá, amigo torcedor, no Alquadro Pódio, falando tudo de esporte agora, aqui dentro do programa agora. E, Márcio, olha só, a disputa lá na Ponta Negra do Manaus Mais Saudável, eu não pude comparecer, porque eu participei da corrida da Pátio Gourmet. Então, foi mais uma chance que o Ivan teve de se dar bem nesse evento aí do Manaus Mais Saudável, está certo? É, não, não era medo, não. Ele está dizendo aqui no conto que era medo, mas não era. Vamos falar então dos destaques esportivos que aconteceram no final de semana. E olha só, a disputa do jiu-jitsu movimentou os jogos escolares do Amazonas, entrando pela primeira vez na competição. A gente vai conferir agora. Juliana já luta há três anos. Aqui foi campeã na categoria meio pesado. Eu estou muito feliz, porque é meu primeiro campeonato no jazz, assim, faz muito tempo que eu não treino no campeonato, no outro campeonato, e eu, tipo, lutar agora e ganhar é muita felicidade. Não só para mim, mas para minha família todinha. Essa é a primeira vez que Gustavo participa do Géas, e ele também ganhou. E olha que o adolescente de 16 anos é bem experiente. Já são mais de 80 medalhas. Comecei a treinar e fui gostando, fui me apaixonando pelo esporte, consegui continuar na busca por um sonho, que é lutar fora. Porque o sonho de todo atleta é lutar um mundial lá fora, nos Estados Unidos, ser campeão de vários títulos. Ano passado, o jiu-jitsu estava fora dos Jogos Escolares do Amazonas, mas a pedido dos atletas, a modalidade foi incluída de novo no jazz. E isso é bom, porque é aqui em Manaus que novos atletas são revelados. A demanda foi muito grande, o pedido foi muito grande, e esse ano o nosso secretário resolveu botar de novo o jiu-jitsu, a modalidade jiu-jitsu aqui no jazz. E com tantos destaques, Iago veio para a competição com um objetivo, finalizar o adversário. Eu vou impor meu jogo, gosto sempre de lutar para finalizar, vou para cima e vou defender minha bandeira, como sempre. Iago é um rapaz dedicado no jiu-jitsu, é um esporte que ele gosta de praticar e que pensa futuramente viver do jiu-jitsu. Depois do jazz, a ideia é sediar campeonatos nacionais e até internacionais da modalidade. Nós estamos fazendo um trabalho que é a longo prazo, mas nós já conseguimos incluir no calendário universitário estadual, no calendário universitário brasileiro, e nós estamos já trabalhando para o calendário mundial universitário. Aí é claro que o jiu-jitsu tem que entrar no calendário estadual, um esporte muito praticado, e o Amazonas é o segundo polo de jiu-jitsu do mundo, tá certo? Então parabéns à iniciativa aí do secretário Fabrício Lima de incluir o jiu-jitsu. Agora a gente vai falar de futebol, e nesse final de semana aconteceu também uma peneira. A peneira trata-se do time mineiro do Santa Ritense, e quem veio aqui foi o Ed Nelson, que é um amazonense que está jogando lá, treinador do Santa Ritense, e veio dar uma oportunidade aqui para os jogadores, para os atletas de 12 a 17 anos lá no Osvaldo Frota. A gente vai conferir agora. Mesmo com a chuva e o campo encharcado, a molecada fez o melhor. O interesse por aqui foi além de fazer o maior número de gols. Era garantir a contratação no time de Santa Ritense de Minas Gerais. O Amazonas em geral é recheado de talentos, no entanto, o que falta é oportunidade. E nós da Escolinha de Futebol do Bolinha, é isso que nós estamos procurando fazer, dar oportunidade, principalmente aqueles menos favorecidos, que não têm oportunidade de mostrar o seu talento, de mostrar o seu futebol. Os atletas de 11 a 17 anos eram o alvo dos olheiros. E olha aí o Breno, acostumado só à pelada de rua, fazia bonito. E sabe quem veio acompanhá-lo? O tio coruja dele, nervoso e olhar atento na partida. Eu acredito que o clima tenha contribuído, ele não pôde desempenhar o melhor potencial dele, né? É, pelo visto, a chance ficou para depois. Foi difícil jogar por causa do clima, estava muito molhado, mas é assim mesmo. A expectativa é levar 10 jogadores para compor o time de base do Santa Ritense para o Campeonato Mineiro. Vou conversar com a família agora aqui, porque sempre tem um gasto a mais nesse negócio de passagem, sabe que nem se tiver apoio. E sabe por que o olheiro veio para Manaus em busca de novos talentos? Diz aí Ednelson. O meu sonho era ser jogador de futebol, né? Não tive essa oportunidade. Então, porque agora eu vou tentar ajudar esses jovens. Os jogadores escolhidos vão viajar nas próximas semanas para Santa Rita do Sapucaí disputar o Campeonato Mineiro. Mesmo com a chuva e o campo encharcado... Muito bem, então, você viu aí a peneira lá do Oswaldo Frota, né? Parabéns aí ao professor Bolinha, que organizou toda essa peneira. E também ao Ednelson, que é o ex-jogador aqui do Amazonas e agora está no Santa Ritense. E em breve, aqui no pódio, você vai conhecer os nomes que passaram na peneira. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Está passando aqui embaixo os contatos do pódio, do nosso quadro. Você pode mandar um WhatsApp, pode acompanhar pelo Snap e também enviar um e-mail com a sua sugestão de pauta. Eu vou ficando por aqui. Até quinta-feira. Doze horas e oito minutos, tais mais magro, né? Quantos quilos você já perdeu, hein? Não pode. Aí a nutricionista dele, que eu conheço desde que tinha um ano de idade, eu vou dar surdina pela rebarba para perguntar. E o Sana, quantos quilos o Emi já perdeu? E a atividade profissional da caboclo é tão forte que ela printa a minha conversa e manda para ele. Né? Cheia de graça. Dei-lhe um corte. Eu falei, vou falar para a sua mãe. Vou botar uma pista. Olha a pista, olha aí. Olha a pista, foi mais que dez, aliás, mais que cinco e menos que quinze quilos. Ele já perdeu mais de dez, Ivan, deu uma dica. Não, não, mais que cinco e menos que quinze, fica nesse intervalo. Poxa, mas que intervalo enorme, hein? Pelo amor de Deus. O Ivan está dizendo que sabe quanto tu perdeu. Não sabe, não sabe. Acabou a trégua, já estão brigando de novo. Doze horas e nove minutos, você que está ainda... Correu? Correu, correu porque você correu lá na praia da Ponta Negra. Ah, não, ele correu no Pátio Gourmet. Hã? Tu fizeste... Não, não fiz. Tu não fez uma foto? Deixou o celular no carro e não deu para fazer vídeo. O Ivan foi lá para a praia da Ponta Negra, ele bateu o ponto dele. Não, mas ele bate o ponto lá com a equipe do Manor Mais Saudável. Todo domingo, olha, ele está brigando, agora está brigando. Ei, Ivan, acho que o Carlinho está torcendo para ativa. Ativa, está uma onda aqui. Doze horas e nove minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente descontraia um pouquinho porque sabe que o programa da comunidade tem esse lado aí divertido, mas infelizmente a gente tem que trazer notícia ruim. São doze horas e nove minutos. Você que está aí do outro lado, um homem foi assassinado nesse domingo na Compensa, Zona Oeste da capital. Infelizmente, mais um fim de semana violento, agressivo aqui no programa da comunidade e a polícia investiga o caso. Vamos trazer agora aqui na tela mais esse homicídio, homicídio na Zona Oeste da capital. Solta para mim. Carlos André Silva Falcão, de 43 anos, morreu com uma facada na costela. O crime aconteceu na rua em que ele morava. Segundo a irmã da vítima, André ainda tentou se defender. Quando ele foi se defender, o pau quebrou e foi na hora que esse senhor pegou a faca e enfiou e foi na parte que ficou do lado do coração dele, né? Aí não teve como resistir. O suspeito do assassinato já foi preso. Ele morava de aluguel nesta casa e era conhecido na área. Eles fizeram a detenção do cidadão infrator, né? Ele estava ferido e foi conduzido para os 20 anos dias para curativos e agora está sendo apresentado no 19º DIP. Os familiares ainda buscam explicações sobre o crime. Olha só, minha gente, a gente traz essa informação para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A polícia já traz aí informações. Fred está na... Olha só, gente, deixa eu interromper aqui rapidinho esse assunto para trazer para você porque a polícia precisa investigar a motivação do crime, mas esse crime já foi elucidado. O Fred Rocha está no telefone agora dizendo que nesse momento aconteceu uma tentativa de assalto dentro de um ônibus e dentro desse ônibus tinha uma pessoa armada, o ônibus estava lá na Dijama Batista, reagiu ao assalto, atirou, matou em um dos ladrões e o outro está agonizando nesse momento no chão. Fred Rocha está na linha, 12 horas e 11 minutos. Fred, me escuta? Escuto sim, Marcelo Azumar. Muito bom dia a você, bom dia a todos que estão ligados no programa agora. Exatamente, essa tentativa de assalto aconteceu agora há pouco mesmo aqui na Dijama Batista. Os dois suspeitos estavam dentro do Executivo 822, que fazia para o Serra Nova e também a Marte Cheira, a Manoa, enfim. E eles anunciaram o assalto assim que passaram aqui perto do Amazonas Shopping, né? Assim que eles passaram por essa passagem de nível que tem aqui, eles anunciaram o assalto, recolheram os pertences dos passageiros, celulares, um deles estava armado e também estava com uma mochila onde ele colocou todos os pertences roubados. Quando eles estavam terminando a ação, uma pessoa que, segundo os próprios passageiros que estavam dentro do Executivo, dizem, supostamente um policial reagiu ao assalto. Inclusive, segundo o motorista do próprio Executivo, os tiros foram dados ainda dentro do Executivo, que foi realmente um transtorno muito grande para as pessoas que estavam lá dentro, porque ficavam desesperadas. Inclusive, o motorista até pensou que os tiros eram em direção a ele, mas na verdade era esse suposto policial reagindo ao assalto. E aí, o Executivo está parado logo depois da saída aqui da passagem de nível, no sentido bairro-centro. E os corpos, na verdade, o corpo de um deles, porque um deles já faleceu, está aqui no chão, está do lado de fora do Executivo. O outro está, aparentemente, aqui agonizando, né? Porque ele foi espalhado, pegou um tiro na região do braço, também, aparentemente, na região do abdômen. E estão aqui, na verdade, à espera do SAMU. A polícia militar chegou aqui no local, inclusive, também chegaram a SAMU, chegou medo das motocicletas, mas a ambulância, de fato, ainda não chegou aqui no local. E aí, o que a gente tem é um transtorno muito grande aqui na Avenida João Batista, porque esse momento, esse horário, horário de fluxo intenso de veículos, e a João Batista, nesse sentido, volto a repetir, centro-bairro, está bastante complicado aqui. Logo depois, você sai da passagem de nível da frente do Amazonas Shopping, né? A polícia está aqui, está ouvindo as pessoas, mas o fato é que os dois assaltantes estavam aí, como nesse assalto, que estão com muitos executivos alternativos, nós já fizemos várias matérias desse tipo, só que, dessa vez, parece que a situação terminou mal para esses dois suspeitos. Marcelas Marcos. Fred, muito obrigada. Outras informações você acompanha nesse momento, outras informações você vai acompanhar às 6h15 do Jornal em Tempo, e agora, nesse momento, você acompanha algumas fotos de telespectadores do programa da comunidade, que já estão enviando para o nosso WhatsApp. Nesse exato momento, os dois corpos, as duas pessoas, infelizmente, estão no chão. Um acabou vindo a óbito na hora, e agora uma daquelas motos do SAMU, que fazem um atendimento até que a ambulância chegue, porque a gente sabe que a moto consegue chegar um pouco mais rápido, porque tem maior acessibilidade ali entre os carros. E o trânsito está complicado na área óbita, as duas pessoas estão ali no chão, esperando o socorro, muitas pessoas curiosas, infelizmente. E o Fred Rocha acabou de trazer para a gente as últimas informações. Você que está ligando agora ao televisor e está acompanhando as últimas notícias nesse exato momento, na Djalma Batista, zona centro-sul da cidade, um pouquinho depois da passagem de nível, ali perto da cidade dos carros, você vai encontrar ali, infelizmente, um executivo onde dois homens entraram para assaltar. Já tinham recolhido, já tinham recolhido alguns pertences das vítimas, quando um dos passageiros, que provavelmente, segundo informações das pessoas que estavam ali ao redor, se trata de um policial, acabou reagindo e atirando contra os dois indivíduos. Nesse momento, você acompanhou imagens e a conversa do Fred Rocha, a fala do Fred Rocha, que daqui a pouco volta com outras informações, dando notícias de que um deles veio a óbito no local e outro aguarda atendimento. Duas mortos do SAMU já chegaram lá no local para prestar os primeiros atendimentos e a gente aguarda outras informações. Daqui a pouco, o Fred volta de lado da Djalma Batista com outras informações. São 12 horas e 16 minutos, a gente continua com a ronda policial. Um homem foi assassinado a tiros no Amazonino Mendes, zona norte da capital, que a gente vai trazer outras notícias agora na tela do programa da comunidade, que você acompanha. Solta pra mim. A vítima foi Carlos Patrick Salles dos Santos, de 21 anos. Ele trabalhava como motoboy e foi assassinado na noite dessa sexta-feira. Segundo testemunhas, Patrick estava aqui nesta esquina com os amigos, quando um carro parou e dois suspeitos saíram atirando. Foram mais de 10 disparos. Seis atingiram o Patrick, que morreu na hora, e outros dois atingiram um amigo da vítima, que está hospitalizado. A família não quis falar sobre o caso, não registrou o boletim de ocorrência na delegacia e suspeita de acerto de contas. O velório foi realizado nesta funerária no Amazonino Mendes. Olha só, gente, a gente acompanha mais um homicídio do fim de semana. Esse aqui, dessa vez, é a zona norte, Amazonino Mendes. Nós trouxemos ainda há pouco outro homicídio na zona oeste, onde o homem foi, na hora, ali, esfaqueado. E o autor da facada foi identificado na hora. A polícia investiga a motivação. E a gente acompanha aqui um outro caso de homicídio, infelizmente, e dessa vez a polícia procura o suspeito que não foi encontrado. E essa aqui é a vítima, mais um jovem aí que, infelizmente, morreu e suspeita-se de acerto de contas. 12h17, dá-lhe a freada, Ricardinho, que a gente vai mudar de assunto. Vamos amenizar aqui as nossas notícias com o Agora Premiado. Você que está aí do outro lado pode participar do Agora Premiado e vai ganhar um vale-almoço com direito ao acompanhante do gostinho caseiro de vó. Para participar é muito fácil, ligue 3307-3951, 3307-3952. A gente vai para o intervalo, mas volta já já, não sai daí, não. E aí E aí